Música Senhora Maria Clarice Cardini, Superintendente do IPHAN Senhor Helio Mandetta, representando a Coordenação Campo Grande do Governo do Estado Música Registramos a presença O secretário de Administração e Desburocratização Carlos Alberto de Assis Estou gravando também, né? O secretário de Administração e Desburocratização Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, EGOV Cumprimentamos e recebemos todos para o lançamento oficial das obras do programa Reviva Campo Grande Financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento BID As obras do programa Reviva Campo Grande terá início na rua 14 de julho, com a Avenida Fernando Corrêa da Costa e vão compreender todo o trajeto da via até o cruzamento da Avenida Mato Grosso É uma das 94 ações contidas no plano de Reviva Campo Grande do Centro e amplamente discutida em audiências públicas dentro de um processo transparente e participativo A requalificação da rua 14 de julho será uma obra emblemática de progresso e desenvolvimento de Campo Grande idealizada para reverter a ação de degradação e o fenômeno de esvaziamento da região A obra garantirá melhor infraestrutura e valorização da região central com investimentos em arborização, segurança, melhoria do tráfego e confortabilidade para usuários, pedestres, ciclistas, motoristas, comerciantes, moradores e turistas A revitalização fará com que a região se torne mais atrativa para novos investidores, residentes e comerciantes além de resgatar a cultura, a preservação do patrimônio, o respeito com a história local Daremos início a assinatura da ordem de execução de serviços número 16 de 2018 a empresa Engepar Engenharia e Participações Limitadas Assinam o Prefeito de Campo Grande, Marquinhos Tradi E assina o Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rude Fiorese Pela presente comunicamos que a empresa está autorizada a iniciar a execução das obras de requalificação urbana da rua 14 de julho entre a avenida Fernando Corrêa da Costa e a avenida Mato Grosso em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Para as boas-vindas e seu pronunciamento passamos a palavra ao Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais Antônio César Laceda Alves Um excelente dia Um dia muito especial para a história da nossa querida cidade de Morro Florela 15 de maio do ano de 2018 Um dia muito esperado por ela Pela nossa querida cidade de Morro E hoje, depois de algum tempo De um longo tempo Estamos aqui dando início Do que ela sempre esperou Para este momento Quero, em primeiro lugar Cumprimentar o meu E o nosso Querido Prefeito Municipal Marquinhos 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 Alex Moçosa E em nome dele pedir dele para cumprimentar todos os nossos demais secretários quero cumprimentar o governador Reinaldo Azambuja em nome de todos os seus secretários aqui presentes Ferruque, Carlos Alberto Miglioli ainda permanece no nosso coração como um secretário todos os demais quero com muito carinho e com aplauso cumprimentar o nosso querido senador Pedro Jair quero cumprimentar o Clementino que assume agora sob a pena da caneta o início desta obra uma obra tão importante para a nossa cidade uma obra que resgata um espaço que ficou e está por um novo tempo de certa forma abandonado e que agora revitaliza e digo mais Campo Grande ao final dessas obras estará entre aquelas cidades com maior destaque no mundo porque obra desta natureza não é uma grande obra só para Campo Grande só para Mato Grosso do Sul ou para o Brasil esta obra nos coloca no patamar que é primeiro mundo não existe por aí obra como esta que estamos iniciando aqui neste momento portanto não há como não agradecer a participação de todos que contribuíram para que chegássemos a este momento começou lá atrás o governo do Nelsinho Tradi Nelsinho projetou planejou inclusive legislou há uma lei criando esse programa depois veio a gestão seguinte e contou por isso pediu aplauso na advocacia todos nós sabemos e muitas vezes perguntam por que que uma causa anda e a outra não anda é põe pelo braço é o advogado que tem que ir no braço tira de um lugar leva para o outro e calinha com a causa se não ela não anda foi o que nosso senador Pedro Chaves fez foi no braço foi lá pegava onde está está lá na secretaria tal está no ministério tal está em tal lugar ele sempre correu e buscou e nós chegamos em 2017 olha o número 40 é bíblico é bíblico são vários momentos de 40 dias de 40 anos que se param na bíblia isso é o nosso prefeito esta obra ficou paralisada por um tempo porque a cidade do município estava no calque o calque é uma espécie de cadastro de maus pagadores e por isso a obra como recurso não poderia caminhar nosso prefeito em 40 dias votou como advogado que é e foi buscar na receita federal foi para o tribunal regional de terceira da nossa terceira região e conseguiu arrancar tirar extrair o município do calque e a partir daí fui com ele várias vezes Catiana aqui presente Catiana Sabadinho precisamos render a ela também uma homenagem pela dedicação pela dedicação pela determinação e pelo trabalho desenvolvido em prol também desta causa a quem neste momento também peço uma salva de palmas é Adriane é Adriane é Adriane é Adriane vamos deixar calar a voz daquela que tem caminhado ao lado do nosso prefeito a nossa querida primeira dona de lã a ela uma grande salva de palmas com o nome Adriane 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 pois bem 40 dias depois que extravado sair do município do calque foram várias as viagens foram várias a idas a Brasília e no dia 17 de maio assinamos o governo do BID de lá pra cá foram procedimentos administrativos procedimentos licitatórios e hoje estamos aqui concluindo dando o pontapé inicial para essa obra retentora para a nossa Campo Grande então estamos próximos de agosto sem dúvida nenhuma este já será no ano de 2018 o grande presente para esta linda cidade morena muito obrigado a todos e pela presença do governo passamos a palavra ao senhor João Elogio presidente do conselho regional da região urbana do centro bom dia bom dia prefeito olha essa data é provável espiritual porque fazem 10 anos 10 anos que nós estamos lutando 10 anos 10 anos que o centro são preocupação e os comerciantes são lutantes esperando essa obra aí está prefeito só prefeito e as coisas não acontecem foi assinado o contrário aí no final estava uma situação e hoje é na realidade eu estou emocionado a minha preocupação é com os comerciantes eu quero que você dê uma total atenção aos comerciantes porque se não for bem programado as pessoas e me requeram dificuldade a acontecer principalmente na comunidade é assim está difícil então aí quero parabenizar você você é meu amigo há muitos anos conheço há muitos anos e você for o cara que será nos grupos e os grupos se conseguiu parabéns hoje estamos e agradecemos a presença da nossa vice-prefeita Adriane Lopes passamos a palavra ao senhor Luiz Ishikawa gerente de atendimento do SEBRAE Mato Grosso do Sul Bom dia a todos eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades presentes o presidente do conselho o senhor Edson Jair o presidente o senhor primeiramente em nome da diretoria executiva do SEBRAE de Mato Grosso do Sul eu queria agradecer por esse presente que estão por dentro do Rio eu acho que o prefeito Martins e a equipe de projetos da Catiana do Sinesco e todos os envolvidos eles provaram que com vontade de educação é possível fazer e eu quero deixar aqui os cumprimentos dos comerciantes que serão impactados do SEBRAE desde o começo do ano já tem visitado esses estabelecimentos atendendo as irmãs e os alquentes e preparando um programa especial junto com o SESAC para aquele empresário que queira aproveitar esse embargo da obra e mudar a sua estrutura de fachada ideal então prefeito passamos a palavra ao senhor Edson Araújo presidente do Fê Comércio do Fê Comércio do Fê Comércio Felicíssimo Senhor, Prefeito Municipal da Câmara do Prado, o Senador Pedro Sábio, já que o presidente, o Senador Pedro Sábio, já declarado aqui pelo cerimômetro, em dois dias. Hoje, damos um grande passo para o futuro. Nós faremos, por um completo reviver, ganharemos novas forças e vamos nos renovar para o bem do mundo e o comércio central de Porto Grande. O Reviva Centro é um projeto muito aguardado por nossa cidade. Foram anos de discussões em diferentes administrações municipais até culminar, na data de hoje, o marco oficial com assinatura de ordem de serviço para o início das obras da Rua 14 de Julho. E neste momento, nós, que representamos um empresário, comerciante e empreendedor, antecipamos aqui o nosso desvelo para com esta obra. Estaremos juntos, observando o andamento das intervenções na região central e os impactos gerados durante este período. O nosso Instituto de Pesquisa, o IPFMS, em parceria com a CDL e o Cine Marejo de Campo Grande, realizou uma sondagem junto aos comerciantes da região e em torno do centro de Campo Grande. E em breve, todos terão acesso a essas informações que muito irão auxiliar nas tomadas e decisões referentes às obras. E ainda, estaremos presentes como conselheiro na comissão de acompanhamento das obras da Rua 14 de Julho. Somos parceiros desta ação e muito irá contribuir para o crescimento do comércio da cidade. Muito obrigado, senhor prefeito, pelo seu enganjamento neste projeto. E o que nos preocupa, já foi dito aqui, é com o andamento da obra, com o organograma da obra, para que os empresários não possam sofrer problemas financeiros e administrativos ali na Rua 14 de Julho. E quero também, senhor prefeito, dizer que o sistema P-Comércio, SESC-SENAC, nos últimos 15 dias, doou a cidade do SESC Cultura, ali na Fonso Pena, e também a nova escola e moderna escola de gastronomia e turismo aqui para Campo Grande, ali na Rua Antônio Maria Coelho, com a distribuição. Então, quero que vocês contem com a nossa parceria, porque juntos nós vamos fazer o desenvolvimento de Campo Grande. Muito obrigado. Hoje estamos agradecendo a presença do senhor Paulo Fernando Garcia Cardoso, diretor-presidente da AGTEC, e subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos, Andemar Júnior, da subsecretária de Políticas para a Mulher, Maritza Silveira Cobo. Passamos a palavra, representando a Câmara Municipal, vereador Chiquinho Ternes. Bom dia a todos. Olha, gente, para mim, prefeito e minha primeira dama, Tatiana, em nome do Pedro Pedrociano, a todos os seus secretários, Marquinhos, e eu, no dia desse, recebi um telefonema, Marquinhos, Chiquinho, onde vocês estão? Precisamos melhorar isso, melhorar aquilo, e eu ligava com o Marquinhos. E ele falava, Chiquinho, fé em Deus, e tudo, tudo ele pode. E ele nos renova a cada dia para fazer o bem pela cidade. Mas eu queria, nesse momento, dizer uma verdade. O Marquinhos disse que iria fazer justiça social nessa cidade, Pedro. E fez a questão da tarifa mínima acabar com a tarifa mínima da Águas de Guai Loba, que metia a mão no bolso das pessoas, injustamente. Isso é fazer justiça social. Promessa de campanha e cumprida, prefeito Marquinhos, Chiquinho. Em nome da Câmara de Vereadores, do presidente João Rocha, que ontem, vereador Valdir Gomes, vereador Eduardo Romero, vereadora Cida Amaral, vereador Jeremias, vereador Carlão, delegado Wellington, Francisco do CCZ. Tem mais vereadores aqui que eu não estou enxergando, mas agradecer a todos que têm contribuído muito, Marquinhos, para o desenvolvimento da nossa capital. Então, uma salva de palmas para todos os vereadores, gente, que estão presentes e ajudando a administração também do prefeito Marquinhos Brás. Mais uma vez, parabenizar. O depoente passou o prefeito, saiu o prefeito desse sonho, ficava só no papel. Tá certo? Além de bom secretário, bom poeta. Parabéns a toda a equipe e que Deus abençoe. Parabéns, prefeito Marquinhos Brás. Parabéns, irmão. Jovem do povo! Jovem do povo! Jovem do povo! Agradecemos a presença da senhora Berenice Maria, João Paulo Dormini, diretora-presidente da Planubre, vereador Carlão, Francisco, veterinário, Luiz Felipe, presidente do conselho, em Biruçu. Passamos a palavra ao empresário Carlos Clementino, diretor-presidente da empresa Engepar Engenharia, com as situações limitadas. Bom dia, bom dia, prefeito. Não sei se a gente tem que discutir isso aqui não, mas a gente tem o nome que está comentado a todos aqui. Minha única vontade aqui é expressar o seguinte, essa é uma obra de engenharia, para a obra, em todos os aspectos sociais. Aos comerciantes queriam fazer um compromisso aqui. A preocupação muito grande é a nossa primeira. Essa obra é para vocês, é de vocês. O nosso empenho e a nossa harmonia serão muito importantes. Então, a preocupação é válida, para nós, a instalação, prefeito, é o atendimento ao comerciante, que é o senhor de Campo Grande. Muito obrigado. Agradecemos a presença, o senhor Enes Neto, diretor-presidente da EMA, o senhor Luiz Coronel, representando a região urbana do Lagoa, o senhor Pereira, representando o Conselho Regional do Bandeira, o senhor Elia Santana, presidente do Conselho Regional da Região Urbana do Estado Proza. Representando a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, passamos a palavra ao deputado estadual, Lídio Lopes. Muito bom dia a todos. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, um privilégio de poder acompanhar o lançamento de mais uma obra. E assim, eu quero comentar o nosso prefeito Matias Trade, o nosso prefeito Matias Trade, eu quero comentar a nossa vice-prefeira Adriana Lopes, em nome do secretário Lacerda, eu quero comentar todos os demais secretários do município, o nosso Carlos Assis, os demais secretários e a equipe do governo do Estado, os governadores de Guilherme, que é a Câmara de Vereadores, que é presente, e dizer, na satisfação, prefeito, na satisfação, viver a opções que começaram a ser realizadas. quando trabalhávamos na CCJ, na semana, você dizia, eu ainda vou, quero ser prefeito de Campo Grande e realizar funções, como filho de Campo Grande. E aí então, quando você começava a discutir planos de governo, as metas, as propostas, e você começava a discutir isso, você falava, olha, é o momento de trazer a tecnologia, de fazer as coisas no seu filho da tecnologia. e você começou a implantar exatamente isso. Começou a montar ali a questão dos aeronavólicos da Mato Grosso, que a minha parte resolveu aquele gargalo. Você discutia lá atrás a questão de colocar sistema dentro dos ônibus para que o cidadão pudesse acompanhar exatamente o tempo real onde é que estava o ônibus da linha dele, você instalou isso. Mas eu me sinto honrado porque eu fui e você me convidou para fazer a primeira viagem ao Brasil. E quando nós fomos na Brasília, os primeiros projetos que você questionou que estavam se perdendo eram exatamente o Reviva Centro. E aí, você então, pegando em frente da bancada federal e lá estava o senador Pedro Chávez, o qual o cumprimento nesta manhã, dez demais senadores do Estado, e começaram a correr atrás desses recursos e ver a viabilidade deles. Então, quero parabenizar a sua equipe, parabenizar você por realmente, eu era vereador, já se passaram mais de dez anos e ninguém teve a coragem de realmente fazer e efetivar isso. Você comprou a briga, põe atrás e está tornando esse caridade. Não tenho dúvida que transformará tanto grande a capital do Mato do Mundo do Sul, ainda mais linda, mais bela para esse país. Então, convenções, juntos, somos fortes, unidos e mantíveis em Cristo, mais um convencedor. Sendo a missão, também. Registramos e agradecemos a presença do vereador Valdir Gomes. Registramos a presença do vereador João César Mato Grosso, que é presidente da Comissão Permanente de Indústria e Comércio da Câmara Municipal. Agradecemos ao senhor José Arantes, presidente do Conselho Regional da Região Urbana do Ayam Duizinho, senhor José Geraldo Balejo, presidente do Conselho Regional da Região Urbana do Segredo, a senhora Lizolete, conselheira municipal de proteção ao patrimônio histórico de Campo Grande, do engenheiro Silmei Amaral, diretor da APB Construção Civil, senhora Eduardo Souza Neto, vice-presidente do Conselho de Políticas Culturais de Campo Grande. Passamos a palavra ao presidente da Câmara de Dirigentes Logistas CDL, senhor Adelaide Vila. Bom dia a todos e todas, eu gostaria de render as nossas homenagens da Câmara dos Dirigentes Logistas ao nosso prefeito Marquinhos Tratti e que Deus fosse o protagonista desse momento fantástico que nós vamos viver na área central de Campo Grande. A nossa expectativa é levantar a autoestima do logista da área central, fazer com que ele tenha prazer e gosto de produzir, de gerar emprego aqui na nossa área. Parabéns, prefeito, parabéns a todos os deputados, o nosso senador Pedro Chaves, parabéns o nosso grande líder, o nosso presidente da Fê Comércio, esse homem que é um exemplo pra nós, que a gente procura seguir e aprender os seus passos que tem trazido pra Campo Grande. situações, escolas, o aperfeiçoamento dos nossos trabalhadores. É um momento de muita emoção, de muita alegria, de muito contentamento. Quero saudar meu grande irmão Polidoro, presidente da Associação Comercial, CDL, Associação Comercial. Estão nessa discussão, estão discutindo esse projeto, participando, colaborando nesse projeto há muitos anos. e hoje pra nós um dia emocionante, um dia de início, finalmente, da realização desse projeto. Parabéns, primeiro, que Deus abençoe todos os trabalhadores dessa obra e que possamos fazer da nossa capital uma capital cada dia mais bonita, mais saudável e mais brisa. Obrigado. Hoje estamos à presença do vereador, delegado Héctor, o superintendente de ações preventivas ao uso de drogas, Rony Gonzaga, da Guarda Civil. O GTM Anderson Gonzaga, superintendente da Guarda Civil Municipal, agradecemos a banda da Guarda Civil Municipal. Passamos a palavra ao senhor João Carlos Polidoro, presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. Bom dia a todos. É uma satisfação também estar aqui hoje para ser que nós vamos começar o sonho de amigo desse sonhado e não há realização. De dois agradecimentos serem por isso. Eu diria que são três, na verdade. Eu preciso agradecer para os empresários que não têm modo de acreditar no centro da cidade, se manterem ali e atraírem de todo jeito, mesmo conceito, sendo degradados, eles estão ali finos e fortes. Esses sim são os grandes heróis de manter-se a cidade ativa. Os outros agradecimentos que eu diria que o prefeito entrou e o senador que enterrou esse projeto que está engaventado em Brasília. Pedro Chaves foi uma pessoa chave para isso. E o nosso prefeito botou um órgão cadastro da prefeitura, botou por ter que o retenso da normalidade para poder hoje dizer que nós vamos começar essa obra. Essa obra, ela é emblemática para o campeonato. Nós temos um centro extremamente degradável onde nós necessitamos fazer isso. Há muitos anos está chegando no limiar que não tem mais voto. Nós precisamos fazer que os empresários acreditem no centro campeãs e voltem a investir no centro. É muito difícil a gente ver o centro sendo degradado o tempo todo e não ter nada para acontecer. Agora tem. Agora nós vamos ver esse projeto sendo forrado em prática. O Carlos Clementino que é o responsável pela empresa sabe, ele é empresário, ele sabe o quão vai ser difícil essa jornada. Mas os sacrifícios serão feitos agora porque a gente tem algo bom lá na frente. Por isso eu peço, prefeito, eu sei que a sua equipe está sabendo, nós temos conversado muito sobre isso. Tanto que o escritório desta obra vai ficar dentro da Associação Comercial porque qualquer empresário possa buscar informação, qualquer cidadão na verdade possa buscar informação na Associação Comercial sobre a obra. Mas nós pedimos muita paciência porque o empresário está num momento muito difícil e ele precisa ser ouvido. E nós estamos lá para intermediar toda essa conversa e colocar Campo Grande nos trilhos onde o centro da cidade é o nosso shopping a ser aberto. Em 22 meses, Carlos Clementino promete, em 22 meses nós teremos inaugurado a obra do centro de Campo Grande que é o nosso shopping em São Averro. Parabéns, prefeito, parabéns, senador e a todos os envolvidos desse projeto. Deus abençoe a todos. agradecemos a presença do senhor João Henrique de Abreu, diretor da Oi, senhor Valterreira do Sando, do Sindicato, dos Trabalhadores das Indústrias dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Agradecemos a equipe da Injetar, os fiscais das obras das sete regiões. O senhor Francisco José Pereira, presidente do Camelódromo, o senhor Gabriel Gomes, vice-presidente do Camelódromo. Agradecemos o senhor secretário adjunto de gestão Igor Barreto Peixoto, diretor adjunto da Palombo, Vera Bach, secretário adjunto da Secretaria de Finanças do município, Sérgio Padovan, diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruna. A senhora Alvira Soares de Mello, presidente da Feira Central. Agradecemos a presença dos conselheiros de segurança pública, dos conselheiros municipais de Campo Grande, o senhor Celso Bueno Peirinho, conselheiro da região do Emílio Sul, o senhor Marcos Henrique Dezzi, superintendente do desenvolvimento do Centro-Oeste, o senhor Antônio Carlos, conselheiro da região central e diretor-presidente da rádio FM Interativa MS, o engenheiro Tiago Amaral, transportes e locação. Agradecemos o senhor Henrique Bugato, engenheiro civil da Eco Brasil Energy. e agradecemos aos servidores, secretários, diretores, presidentes, adjuntos, a comunidade campo-grandense, lideranças comunitárias, representantes do turismo, cultura e da imprensa que participa deste ato. Passamos a palavra ao senhor Jaime Verruc, secretário de Estado da Semana, neste ato representando o governador do Estado, Reinaldo Azambuja. A sobraria é mentira! Bom dia a todos vocês. Em nome do nosso governador Reinaldo Azambuja, quero cumprimentá-lo e pedir desculpas que ele não está conosco aqui, mas ele está com a agenda do interior e tem que pedir o país. Ela passa, peça desculpas ao vivo para aquele que marque isso. Nós queremos colocar aqui para o governo do Estado. Primeiro, o grande parceiro para o governo do Estado é o de Dando Grande. E quero te cumprimentar com a relação que eu vou retirar pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo. O Edson, em nome de todos os comerciantes aqui da... Não só do centro, mas de todo o Estado que ele muito bem representa, o Edson já acreditou no projeto. Ele abriu o Sesc Cultura lá no centro, já revitalizou o nosso quartel, o antigo quartel, está revitalizado na excelente obra que entregou na semana passada para o novo, já acreditando realmente que o centro vai ser totalmente revitalizado. E eu quero cumprimentar você, que vem aqui, Tatiana, parabéns, complementar toda a equipe da arquitetura pelo excelente trabalho. Mas eu acho que principalmente entender a importância disso para o governo. A gente muitas vezes fala que nós vamos revitalizar daqui da Fernando Conheira da Costa até Mato Grosso, mas na verdade nós estamos falando de uma grande região do centro que fica revitalizada. O Idoro colocou bem. São 22 vezes, são 22 vezes que nós temos que fazer uma boa gestão disso, é natural, mas eu acho que quem ganha é a população. O comerciante na verdade está motivado por isso porque nós vamos levar mais pessoas para o centro. A população de Campo Grande gosta de comprar no centro. Eles gostam de ir ao centro. E tem preço bom, tem comerciante, tem concorrência. Então a população sempre gostou do centro. E agora nós estamos criando um espaço para a feitura com esse projeto para que a população vá mais ainda ao centro. E com certeza, né, Toribó, outros investidores rapidamente também virão à área central. Então a capital de Campo Grande na verdade não é só o centro que nós estamos fazendo. no centro nós queremos uma nova vida para Campo Grande. Não é para os comerciantes que é uma boa população. Então parabéns à December que os bons governos estão. Parabéns à equipe da Prefeitura por hoje estar começando esse projeto. O projeto tem uma vida muito rápida, 22 meses, né, que é mentindo em obra. É uma coisa muito rápida. Então nós estamos falando de um projeto que vai ser executado de uma forma rápida e com resultados imediatos para toda a população. Então mais uma vez a Prefeitura de Campo Grande olhando para o povo de Campo Grande, olhando para o comerciante de Campo Grande, olhando para a capital. a nossa capital de quase 1 milhão de habitantes que merece o projeto do revivo. Então o revivo sempre é o revivo e o revivo é o marco de outras pessoas. Obrigado, meu querido. Hoje estamos e agradecemos a presença do vereador Eduardo Romero e da equipe e assessoria do vereador André Salineira. Passamos a palavra ao senhor Pedro Chaves, senador da República, que ela tem o estado de Mato Grosso do Sul. Inicialmente eu gostaria de comentar tudo em nome do Marquinhos Tradi, que é o bom gestor aqui de Campo Grande, o Jair Gui, que é esse arco em nome do Mato Grosso do Estado e tem mais humildade aqui pra gente. Eu dei pra vocês que na verdade esse projeto estava a mais de 10 anos no Brasil. É o enterrado do Sérgio Paracel. eu, no ano de 2013, juntamente com a Catiana Sabatinho, fomos até o BID e ela foi sabatinada pelo BID. E ela foi excepcional. Conseguiu responder da violenta necessidade do BID conceder 56 milhões de dólares na revitalização do centro-cidade. Foi aprovado com o HATELIS. E foi muito importante que quando a saída do Bernal entrou o Marquinhos e retomou o processo. Aí a Catiana me procurou de novo, eu assumi a minha equipe, fomos de novo antes de ser capazes que eu continuava lá, eu trouxe para o Senado, eu relatei esse processo na comissão do Senado, relatei pro plenário e Maria e Juliana Sinar cumpriem essa provação. Não adianta o projeto ser perfeito se não tem que evitar a verdade política. Era fundamental. Eu tenho que ter a verdade e a que eles já lhe a verdade por isso. E nós, graças a Deus, conseguimos se acusar politicamente o projeto pela sua importância. Então, mais uma vez, parabéns ao Marquinhos pela sua determinação, parabéns à toda equipe, porque toda a política popularizada, todos estamos esperando realmente esse mundo histórico do Rio Grande do Brasil do Sul. E o Marquinhos vai fazer a diferença antes dessa obra e depois dessa obra. E a marca dele vai estar em estado. para Deus um abraço a todos. Agradecemos a presença da senhora Maria Ociliadora, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Para seu pronunciamento, anunciamos nosso anfitrião, prefeito de Campo Grande, Marquinhos Tradi. Bom, que Deus abençoe a todos nós. é muito difícil as pessoas compreenderem o Rio Viva, Campo Grande, apenas neste ato, em alguns minutos, nesta manhã. esse momento é fruto de quase uma década de trabalho. Nesse momento, eu compararia aquela festa de colação de grau onde as pessoas são convidadas e aplaudem o formando ao receber o seu titulo. mas muitas vezes não tem a noção exata de retroceder e ver todo o tempo de estudo que ela passou para receber aquele certificado. Esse momento é muito semelhante a esse exemplo que eu estou dando. porque é fruto de um trabalho de quase uma década atrás que não conseguia chegar à sua formatura. E hoje, nesta manhã, embora cansativa para alguns em relação aos discursos que estão sendo realizados, Campo Grande sabe o tamanho do presente que ela está ganhando e, sobretudo, os empresários, os comerciantes não dimensionam o valor exato do que esta revitalização vai impactar no seu comércio, na sua vida, na sua economia, e das gerações que eles possuem nesta terra. É muito mais do que um simples lançamento. É uma série de agradecimentos a atores e atrizes que hoje não estão aqui ao meu lado, mas que tiveram uma participação tão fundamental quanto esses que hoje aqui presenciam. Eu falo dos ex-gestores do Nelsinho Tradi e do Alcides Bernal, que também foram importantes para que este momento acontecesse. Eu liguei para os dois, convidei os dois para que aqui estivessem pessoalmente. Conversei com o Nelsinho e disse a ele as suas impressões digitais, tal como as do Alcides Bernal, estão também neste momento e eu gostaria que vocês dois estivessem ao meu lado para entregar esse presente a Campo Grande. Diz a agenda de ambos que não pudessem estar aqui, mas com certeza absoluta. Eles estão sendo lembrados por aquele que não faz uma política com raiva, por aquele que faz uma política justa, entregando a cada um o que ele de direito e aplaudindo todos os acertos que eles fizeram como gestores da nossa querida cidade. Também faço questão de citar todos aqueles que nos antecederam na fala, que deixaram nas notas taquigráficas o seu testemunho. Dizendo o esforço do senador Pedro Chaves, mas também deixar consignado a senadora Simone, o senador Morca e os oito deputados federais, deputado da Goberta, deputado Zeca, deputado Vander, deputado Mandetta, deputado Eliseu, deputado Mandetta, deputado Fábio Tradi, deputada Tereza Cristina e o ministro e ex-deputado licenciado Carlos Baru. todos eles foram importantes também nessa caminhada, nessa peregrinação que nós fizemos na Brasília e nos reunimos dentro do gabinete do senador Pedro Chaves para destravar politicamente esse projeto diante do BID. tecnicamente confesso a vocês eu não tinha condições para debatê-lo recém-eleito por vocês pela graça de Deus o projeto continham volumes e volumes e para representar Campo Grande foi uma menina que com expertise de uma das melhores profissionais que eu já conheci a nível nacional colocada em debate perante o BID e aqui vai um parênteses ao Jason lá do BID que nos ajudou muito essa menina encantou a todos que estavam presentes e foi graças a vontade de Deus o empenho e a dedicação dela é que essa manhã acontece eu falo dessa menina aqui a Tatiana ela que como o senador diz ela fez uma exposição técnica aos diversos conselheiros e dirigentes do BID que confesso a vocês eu fiquei impressionado com a capacidade dessa menina e hoje quando ela assina e quando eu assino podem ter a certeza absoluta é como ela disse pra mim é como se fosse um filho Marquinhos um filho que eu estou gerando há quase 10 anos um filho que com certeza absoluta vai ter o grande o grande projeto da sua administração então Tatiana quando eu te encontrei essa manhã quando eu te mandei uma mensagem logo no amanhecer dizendo que você vai ficar gravada nas páginas nas páginas coloridas da história da nossa cidade você marcou indelevelmente o seu nome na história e no coração de Campo Grande que é o centro da nossa cidade muito obrigado por tudo que eu te encontrei e eu cercado por mulheres diz Deus que me enviasse quatro filhas e uma neta e também me enviou a Tatiana a Cassiana e a Adriane elas foram fundamentais porque não é fácil ser administrador num tempo como esse os momentos são de sofrimento em alguns instantes eles até de bom um anteparo da corrupção da malversação do dinheiro público e sobretudo no completamento do dinheiro a lei mas tudo isso tem sido uma prova que com fé e com obediência a princípios e sobretudo com retidão comportamental nós temos sido com joelhos no chão da Tatiana e da Adriane o mandato a administração da nossa cidade sem nenhum ato de corrupção até então nenhum ato sequer de reclamação por parte daqueles que fazem parte da nossa administração por isso Adriane por isso Tatiana tenho aqui de viva voz e publicamente o carinho e o reconhecimento da nossa cidade por tudo que vocês tem feito dentro da nossa cidade ao governador Reinaldo também que tem sido um parceiro ora através do Jaime e ora através desse homem aqui o Marcelo Migrione ora através do Carlos Alberto de Assis todos eles certos de que não adianta administrar para segmentos não adianta administrar para partidos apenas aliados nós temos que saber administrar para todos porque ninguém governa sozinho isso é uma somatória de esporte e o governador Reinaldo tem sido sim um parceiro da administração da nossa cidade ao clube de diretores logísticos pré-comércio associação comercial e aos comerciantes gravem o que eu vou dizer mais importante do que o cimento é a história que vocês produziram dentro da nossa cidade essa obra não vai agonizá-los esta obra não vem para prejudicá-los muito ao contrário diz a licitação internacional que o filho desta terra também assumisse a responsabilidade de cuidar da sua cidade e foi através dessa empresa a Ingepac que assumiu o compromisso de realizar durante esses 22 meses as obras de requalificação de todo o centro da nossa cidade não apenas para valorizar a sua história mas para reverter um processo de degradação patrimonial e o esvaziamento populacional recuperando a sua atividade econômica social cultural proporcionando aos campos grandenses uma região central mais confortável segura e integrada aos demais bairros da nossa cidade nada será feito sem ouvi-los nada será decidido doutor Edson sem a presença do senhor do Polidoro do Adelaide nada será feito sem a presença da Câmara Municipal e aqui eu estendo os meus cumprimentos àquele que não pode estar presente nessa manhã porque nos deixou a tristeza e a saudade da perda da sua esposa a nossa querida Rosa mas enviou os seus combatentes os 29 vereadores independentemente das suas posições da Câmara Municipal todos eles aqui hoje seguros de que independentemente das suas escolhas dentro do plenário vocês vão ter sempre o respeito do Marquinhos nos traz com carinho com ternura e com tratamento igualitário por isso eu fiz questão de ligar ao presidente João Rocha e pedir para ele a permissão para que eu não adiasse esse evento e ele disse Marquinhos a Rosa está sorrindo vá lá e registre esse momento histórico para a nossa cidade com um abraço e um carinho fraternal do seu irmão João Rocha presidente da Câmara Municipal que Deus abençoe esse local serão requalificados 1.400 metros quadrados da rua 14 de julho no trecho entre a avenida Fernando Corrêa da Costa e a avenida Mato Grosso haverão conversões de redes elétricas telefonia fibra ótica para a rede subterrânea o intuito de promover a despoluição visual liberar espaços para a circulação de pedestres e a inserção de outros elementos importantes como árvores bancos lixeiras e uma série de outros comemorativos esenciais a limpeza e a circulação do ser humano haverá supressão de uma faixa de rolamento de veículos mas as obras facilitarão e darão mais espaço para que você possa circular livremente no centro da nossa cidade em outra partida alargamento das calçadas propiciando maior conforto e segurança para os pedestres as calçadas serão padronizadas com o querido todo todo os itens necessários para acessibilidade aos portadores de deficiência física ou visual por isso tudo isso que nós estamos entregando a nossa cidade é a certeza do compromisso de homens e mulheres compromissados com a nossa Campo Grande que Deus derrame bênçãos e abençoe essa obra parabéns Campo Grande Marquinhão 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 registramos e agradecemos a presença da deputada Grazião e Machado do senhor David Marcos coordenador da Câmara pessoa com a pessoa com todos com a pessoa com a O que é isso? Vamos lá. Está lançada oficialmente a execução das obras do programa Reviva Campo Grande. Está lançada oficialmente a execução das obras do programa Reviva Campo Grande. Está lançada oficialmente a execução das obras do programa Reviva Campo Grande. Está lançada oficialmente a execução das obras do programa Reviva Campo Grande.